Hoje no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff recebeu mais de 30 entidades representantes de jovens no Brasil. Entre os temas, educação, transporte, racismo e violência. Representantes de 32 organizações ligadas à juventude brasileira se reuniram hoje pela manhã com a presidenta Dilma Rousseff, o ministro Gilberto Carvalho, o ministro da Educação José Henrique Paim e a secretária nacional da juventude Severine Macedo. Essa é uma continuidade de um diálogo que visa intensificar a participação da juventude nos processos de decisão, obviamente, das políticas públicas do governo, mas também de ouvir a opinião da juventude acerca dos desafios que a conjuntura apresenta em relação às suas próprias pautas, mas também às questões gerais. Então, a presidenta, obviamente, se comprometeu em fortalecer a agenda desse conjunto de organizações. Esta é a terceira vez em menos de dois anos em que a presidenta Dilma Rousseff recebe representantes de organizações juvenis para dialogar sobre assuntos trazidos por eles. Entre os temas abordados na reunião estão a inclusão no Plano Nacional de Educação de ações educacionais contra qualquer tipo de preconceito, a necessidade de lazer seguro nas periferias e o combate ao estupro que acontece em ambiente familiar. Nós estamos pedindo apoio da presidenta para implantar um plano federal que envolva professores e médicos do SUS no pré-natal para informar mães, alunos, sobre como prevenir o estupro. Esse plano vai ser entregue na sexta-feira da semana que vem com uma cópia para a presidência. Ela se comprometeu em ler e analisar as nossas ideias. A preocupação com o racismo durante a Copa do Mundo também foi abordada no encontro. Sabemos que o racismo é uma das mazelas do nosso país, que está presente em todos os campos da institucionalidade e é muito importante quando a presidenta se compromete a combater o racismo em todas as suas formas de expressão, inclusive na Copa do Mundo, aproveitar a Copa do Mundo como um momento para que a discussão sobre o racismo venha à tona. Obrigado. Obrigado.